Olá, sou Gisele Mascarenhas, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, doutoranda da UFMG, onde desenvolvo minha pesquisa no Núcleo de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, sob orientação do professor Roberto Eustache dos Santos, também coautor deste artigo. O trabalho trata dos processos de produção, do espaço construído e das relações dos grupos sociais que fazem parte da autogestão de moradias de Belo Horizonte, Minas Gerais, no período entre 1996 e 2012. No total, essa produção conta com 16 conjuntos, com cerca de 1.700 unidades habitacionais, e ainda que tenham sido originadas de distintas iniciativas e programas públicos, tais experiências têm em comum, em maior ou menor grau, a participação popular, a partir de práticas inclusivas e democráticas no acesso à cidade e na construção também de moradias dignas. Dessa maneira, os conjuntos constituem um campo amplo para análise e diagnóstico do que a gente denomina por tecnologias contra-hegemônicas, que seriam, então, aquelas situadas na perspectiva da teoria crítica da tecnologia, como a adequação sociotécnica e a tecnologia social. Então, passados 20 anos da implantação das políticas que favoreceram essa denominada autogestão, nos parece oportuno e pertinente contrapô-lo criticamente à produção heterônoma tradicional de habitações de interesse social no país, tentando, então, recuperar essa história dos arranjos produtivos. A pesquisa, ela se ampara em estudos de casos múltiplos e propõe observar as potencialidades e os limites da produção imobiliária autogestionária a partir do estudo de caso de um dos conjuntos relatados no artigo que seria o conjunto Vila-Régia, a gente discute uma interface que vem sendo desenvolvida no âmbito de dois projetos, um de pesquisa e um de extensão na UFMG, para analisar a produção autogestionária de moradias de Belo Horizonte. Esse quadro, ele sintetiza, então, as quatro fases do arranjo produtivo que servem para, num primeiro momento, para fazer a recuperação histórica do processo e, no segundo, para buscar uma avaliação loco dos conjuntos, que seria exatamente um período de pós-ocupação, como estão hoje essas famílias, como elas se inserem no território. De modo, então, a cumprir as diferentes frentes de avaliação dos conjuntos, nós elaboramos um método que é constituído por pesquisa documental e histórica, assim como pesquisa de campo, que é amparada por entrevistas e aplicação de questionários, em diferentes fases, que são essas quatro sintetizadas no diagrama. Vou falar dessas fases já direcionadas à nossa pesquisa piloto no conjunto Vila-Régia. Na primeira fase, a interface começou com entrevistas exploratórias, seguida de entrevistas narrativas, feitas com diferentes agentes do processo. E, na segunda fase, já foi realizada uma visita para reconhecer o espaço e as construções do conjunto em si. E, nessa primeira visita, a gente foi acompanhado de uma assessoria, de uma ex-assessoria técnica e de uma liderança local, e foi possível desenhar, então, o pano de fundo de todo o processo, remontando a história de organização do movimento de luta por moradia e as fases de projeto e obra, principalmente. Face às diversas informações e documentos que nós conseguimos coletar nessas duas primeiras fases, nós desenhamos a terceira fase, que se tratou de uma oficina coletiva realizada nas áreas comuns do conjunto, que, basicamente, foi composto por uma exposição de fotos impressas e projetada para as famílias que quiseram participar desse evento. Ela, então, serviu para que a gente pudesse diagnosticar as relações de vizinhança, como que essas pessoas se comportam em eventos coletivos, a adesão delas a esses eventos. E, além disso, passados esses 20 anos do início do processo, as fotos também contribuíram para evocar a memória dos moradores e dar início a um debate coletivo sobre o processo de produção dos conjuntos. Na quarta e última fase da interface, a partir de um questionário com questões pré-determinadas, nós realizamos uma pesquisa individual com as famílias e também visitamos as casas para conseguir ter um diagnóstico dessas modificações feitas ao longo do tempo. No conjunto Vila Régia foram feitas entrevistas com quase 40% das famílias e nós conseguimos levantar diversas questões importantes, como as dificuldades deles, as vulnerabilidades encontradas durante, por exemplo, os mutirões, autogestionários, quais foram os equipamentos e serviços conquistados coletivamente. E, a partir dessa experiência que envolveu a aplicação das quatro fases que conformaram a interface de avaliação, nós julgamos ser possível apresentar um retrato aproximado do processo de produção do conjunto da autogestão, situando-se, então, criticamente as premissas da produção contra-hegemônica. É isso, muito obrigada. Olá, este é o trabalho da Participação ao Direito à Cidade, resistência e autogestão na construção de habitação social no Brasil e Argentina. Somos Marina Siqueira, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e Camila Costa Curta e Lara Albuquerque, estudantes do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E este artigo é resultante de um projeto de pesquisa desenvolvido parte no Brasil e parte na Argentina, tendo como marco teórico os debates realizados sobre o direito à cidade por Lefebvre e Harvey. Propõe-se, por meio deste, um estudo da produção de habitação de interesse social de forma participativa sob a perspectiva da luta pelo direito à cidade, abordando a participação como ferramenta de emancipação política e social frente a diferentes contextos de carência habitacional e expostos a distintos quadros políticos, sociais e econômicos. Neste contexto, foram abordadas duas experiências latino-americanas, uma brasileira, o Conjunto Habitacional da Ponta do Leal, localizado em Florianópolis e construída a partir do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, e a outra Argentina, o Conjunto de Viviendas Monteagudo, produzindo a partir de uma cooperativa habitacional em Buenos Aires no âmbito do programa de Autorgestión para La Vivienda. Ao final, em ambos os casos, o poder cidadão é analisado segundo a escada de participação de Einstein, de 2002, podendo ir do grau 1, de manipulação, até o grau 8, de controle cidadão. No caso brasileiro, é vasta a crítica desenvolvida nos anos recentes acerca do programa Minha Casa Minha Vida. As dificuldades que abordamos no caso do Conjunto Habitacional da Ponta do Leal concernem a realidade florianopolitana, onde o programa Minha Casa Minha Vida como um todo, e em especial a modalidade Entidades, tem dificuldade de implementação. A comunidade ativamente organizada alcançou a permanência em uma localização privilegiada da cidade com acesso fácil a serviços. Porém, a dificuldade em autogerir a produção de suas moradias fez com que se alterasse a inicial modalidade Entidades para o modelo Empresas, repassando agentes privados o desenvolvimento do projeto e execução da obra, que tardou na entrega das habitações e entregou um edifício padrão que pouco dialoga com a paisagem local e com a cultura dos moradores. Com a resistência ao projeto de remoção imposto pela Prefeitura, garantida por meio de manifestações, reuniões comunitárias, enfrentamentos públicos e publicações midiáticas, o grau de participação é elevado e passa a ser o 5, pacificação, concessão mínima de poder. Nesta etapa do processo, o líder comunitário obteve um lugar no Conselho Municipal de Habitação de Florianópolis, passando a deter mais influência sobre as decisões, apesar do excesso ao poder ainda permanecer limitado. Diferentemente do caso da Ponta do Leal, o processo participativo dos associados ao MTL por meio da cooperativa MTL foi apoiado pelo arcabouço legislativo da cidade de Buenos Aires. Os programas habitacionais resultantes da promulgação da Lei 341 do ano 2000 forneceram o poder político e gestionário para as cooperativas incidirem de forma direta sobre o déficit habitacional em escala municipal. Assim, pelo formato direto de delegação de poder de decisão, sem a necessidade de intermediários, entende-se que o processo participativo que resultou no conjunto de viviendas Monteagudo insere-se no nível 8, Controle cidadão-poder cidadão, segundo a escala de participação de Einstein. Assim, ao analisar o processo que resultou na conquista das moradias, identificou-se a efetivação da participação dos habitantes nos dois casos, porém sob diferentes perspectivas e graus. No caso brasileiro, destaca-se a resistência à ameaça de remoção em uma área já ocupada, e no argentino a autogestão e a conquista de seu espaço em solo urbanizado. Como conclusão, reafirma-se a importância do processo participativo e a necessidade de se pensar os modelos e programas de políticas públicas habitacionais a partir de uma perspectiva da efetivação do direito à cidade. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Demetrio Tardino Marques de Souza. Eu sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vim apresentar o trabalho intitulado da Lona ao Barro, do Barro ao Tijolo, no estudo sobre habitação e assentamento de reforma agrária em Ceará, Mirim, com coautoria de Amadio Henrique Borges, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Bom, o artigo é fruto do TFG, trabalho final de graduação do autor, e ele teve como objetivo principal estudar a arquitetura produzida nos diferentes momentos de organização do assentamento rosário em Ceará, Mirim, a fim de compreender a construção da moradia a partir do habitar dos assentados. O assentamento rosário é um assentamento produzido a partir da política nacional de reforma agrária, prevista pelo Estatuto da Terra, e assim como muitos outros, teve origem na inicial ocupação e posterior desapropriação. Apesar da consolidação do acampamento de 1998, as casas foram construídas apenas entre 2002 e 2003, fazendo com que eles passassem no que nós dividimos três momentos, o acampamento, o pré-assentamento e o assentamento. A pesquisa, então, surge a partir da necessidade de estudar as particularidades da política de provisão de habitação social no campo. No primeiro item, nós vamos falar sobre o referencial teórico-metodológico, onde foi discutida a relação entre o habitar e o abrigar, pensando no habitar a partir da ordem do durável, o abrigar a partir da ordem do efêmero, embora mesmo assim seja possível habitar num abrigo, que seria a dimensão mais de proteger das intempéries, das necessidades imediatas, e onde é possível habitar nas habitações também. Então, partindo com um referencial em Lefebvre, que vai definir o habitar enquanto poético em sua essência, e trazendo também o estudo comparativo com a consolidação da habitação nas favelas cariocas sob a ótica de Paulo Berenstein. Então, na segunda parte, nós vamos falar sobre do acampamento ao assentamento, onde a gente vai falar sobre como o acampamento funciona como processo de formação, onde eles vão habitar apenas em abrigos de lona, de plástico, onde são extremamente quentes, apenas para proteger as necessidades mais imediatas, mesmo assim, existe um forte senso de coletividade e organização para prover saúde, segurança, educação para as crianças. Então, chegamos à ideia de que se habita nesses abrigos também. Existe uma dimensão mais coletiva de formação política nesse momento, onde se luta pela terra, e principalmente pela construção simbólica também da lona, que é símbolo de resistência do MST, a lona preta. Em seguida, vem a parte do pré-assentamento, que quando eles já são dispostos, mais ou menos, no terreno, e ainda não são entregues às casas. Então, eles têm a emissão de posse, mas ainda não têm a construção das casas com crédito de habitação. E nesse período, as casas começam a adquirir mais tectônica, especialmente nessa época, onde demorava muito, no caso desse assentamento, cinco anos para a construção das casas. E aí, essas casas vão ser construídas a partir de técnicas passadas de geração em geração, como foi o relato de alguns dos assentados. Então, elas vão ser construídas em taipas, e muitos desses assentados já viviam em casas de taipas antes de serem acampados. Então, acaba sendo um momento de retorno ao passado na luta pelo futuro, que vai ser exemplificado pela casa em alvenaria. Então, na terceira parte, onde vamos estudar o assentamento em si, onde eles vão receber R$4.500 para a construção da casa, que vai ser construída por mutirão ou empreiteira. Essas casas, muitas vezes, não vão corresponder às expectativas dos assentados, aos sonhos deles. Muitas delas foram entregues no chapisco, sem reboco, sem pintura, e acaba que muitos deles vão ser aversos em relação a isso. E, futuramente, essas casas, em geral, vão apresentar problemas construtivos que serão saneados, digamos assim, serão resolvidos com o crédito de habitação, que o INCRA vai prover para a assistência técnica resolver os problemas construtivos dessas casas. Então, nas considerações finais, nós vamos falar que essas casas construídas sobre a ótica da funcionalidade e da racionalização de recursos acabam não sendo racionais, uma vez que elas vão gerar futuros gastos no futuro com o crédito de habitação, e que essas temporalidades vão estar imbricadas no tipo de arquitetura produzida em cada momento. Ou seja, as casas mais efêmeras vão ser materiais mais voláteis, digamos assim, e as casas mais permanentes serão, então, essas casas de avenaria, que representam um sonho para esses assentados, que muitas vezes rejeitam assessorias com casos de adobe ou taipa, porque representam o símbolo de um passado mais difícil. Então, eles não sejam pelas casas de avenaria. Bom, muito obrigado, quero agradecer e espero a próxima. Olá, meu nome é Marcelo Caetano Andrioli, sou professor no Departamento de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná. Vou falar aqui sobre esse trabalho chamado Entre Arquitetura e Política, um estudo a partir do Conjunto Paulo Freire. Então, o objetivo desse artigo é discutir uma possibilidade do olhar para a arquitetura a partir da teoria da autora rede, pensando primordialmente para além da dimensão formal ou para além das qualidades do objeto formal em si, buscando entender a rede de relações que os objetos conseguem estabelecer entre si. E a partir dessa rede de relações e agenciamentos, que se compreende, então, para além do objeto arquitetônico, uma ideia de arquitetura política. Então, a teoria do ator rede emerge como uma possibilidade inicialmente dentro do campo da sociologia, pensando justamente esse reestabelecimento das dicotomias elaboradas pelo pensamento moderno. Então, a relação humanos-não-humanos ou cultura-natureza, todas essas relações que implicam numa dicotomia e numa avaliação de objetos separados se colocam aqui num campo de disputa e num campo de associações em que não se entendam mais os objetos em si, mas a rede de relações que eles estabelecem. Entendendo também que o processo de estabilização é o que coordena ou o que conduz um objeto a ser avaliado como um ator nessa possibilidade de redes. Nesse sentido, o conjunto Paulo Freire se torna também paradigmático, justamente porque ele tem esse processo da passagem da sua não existência à existência como uma... e a partir disso, mobilizando redes e mobilizando relações. buscando entender como se dá essa relação sociotécnica, essa rede sociotécnica, esse mapa preliminar que aparece aqui tenta, de alguma forma, abordar o que é a Associação de Construção Comunitária dentro do seu tripé de ação, a usina também com as suas pautas e agendas específicas que intensificam a prática da usina, e que a união entre esses atores efetivamente produz o que a gente hoje conhece como conjunto Paulo Freire. tem também nessa rede a presença da prefeitura como uma presença importante que historicamente pensa aquele território ou que historicamente se coloca ali pelos seus modelos homogêneos, enfim, que são os modelos conhecidos como modelo Singapura. Nesse sentido, o conjunto Paulo Freire com o trabalho de mutirão, a autogestão, as ideias de convivelidade, a tecnologia social, uma possibilidade de diferenciação arquitetônica colocada ali, o que interessa é saber se essa rede sociotécnica, de fato, culmina em elementos arquitetônicos concretos. E isso, de fato, se expressa e se expressa nesse conjunto de elementos que vão desde as metragens quadradas das unidades habitacionais aos espaços intermediários colocados dentro do conjunto Paulo Freire, mas também na forma pedagógica com que a construção é assumida e também reverbera nas suas diferenciações espaciais e arquitetônicas. Então, a ideia de reagregação é colocada aqui nessa reagregação entre arquitetura e política a partir da ausência do objeto ao objeto estabilizado, que, de fato, consegue gerar produtos e outras lutas que vão gerar novos conjuntos. Assim como se entende arquitetura nessa intensidade de agenciamentos políticos, em que os elementos sublimes da forma são colocados nos intervalos de cada uma das agendas políticas tanto da usina quanto da associação comunitária. Bom, esse foi um apanhado do que se pretende, do que se pretendeu falar nesse artigo. Muito obrigado e deixo aqui o meu contato para eventuais interlocuções. O trabalho intitulado O Território e a Propriedade Experiência de Regularização Fundiária na Vila do Amanhecer O objetivo é apresentar o relato da experiência do projeto de regularização fundiária da comunidade Vila do Amanhecer localizada no município de Conde, no estado da Paraíba. Regularização fundiária possível a partir do edital lançado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo Paraíba no ano de 2018 em parceria com a Prefeitura Municipal de Conde como se verá no relato a seguir. O presente artigo se fundamenta a partir da observação da questão fundiária no Brasil cuja marca predominante é a mercantilização historicamente constituída da terra do marco legal do Estatuto da Cidade fruto da longa luta do movimento de reforma urbana no Brasil e de uma análise acerca da mais recente legislação de regularização fundiária a Lei nº 13.465, de 2017 cuja ênfase se dá sobre a titulação da propriedade em detrimento de uma regularização fundiária plena como apontam os autores Afonso Sim e corroborada por Fernandes. Discute-se a importância que a titulação da posse e a regularização da propriedade tem diante da informalidade fundiária sobretudo no que se representa para os moradores ocupantes de territórios informais. Reconhecer essas regiões trazendo-as para dentro de um ordenamento formal da cidade oportuniza a visibilidade e a segurança para as comunidades que, a partir daí quando passam a ter um endereço formal se colocam no papel de poder cobrar do poder público e contribuir com o desenvolvimento do território. Conde é um município da região metropolitana de Hompessoa capital da Paraíba com cerca de 25 mil habitantes e um território predominantemente rural dividido basicamente em dois núcleos urbanos Centro e Jacumã ao longo da costa onde está localizada a Vila do Amanhecer comunidade e objeto desse estudo. A ausência histórica de políticas urbanas concretas deu espaço a operações de produção do território clandestinas e irregulares promovidas inclusive por vezes pelo próprio poder público. Considerando esse contexto a partir de 2017 a gestão municipal passou a desenvolver uma série de políticas urbanas voltadas à redução do déficit habitacional qualitativo quando foi criado o EPA Escritório Público de Assistência Técnica e dentro do seu escopo o Chão de Direito que é o Programa de Regularização Fundiária Municipal que editou um decreto regulamentando todo o procedimento administrativo já com base no novo marco legal da Lei 13.465. Em 2018 o edital do CAL apareceu como alternativa para a promoção da regularização fundiária na comunidade já definida a Vila do Amanhecer que possui cerca de 25 famílias residentes no local há mais de 15 anos e uma outra associação de moradores que reivindicava a propriedade do local. O projeto de regularização da Vila do Amanhecer ele nasce a partir de três pilares com variáveis bem distintas então a gente tem uma área estabelecida a partir de um conflito fundiário uma área que tem fragilidades ambientais que precisam ser consideradas e respeitadas e dentro dessa conjuntura uma relação social muito forte já estabelecida com aquele espaço. A partir dessas três variáveis foram estabelecidas as diretrizes projetuais em cima da participação dos moradores efetivamente e não apenas no entendimento do processo. Então os moradores eles chegam para o cadastramento entendendo que o seu lote vai ser objeto de uma nova análise e que em algum momento vai ser necessário ou perder um pouco de área ou talvez aumentar um pouco de área para trazer maior comodidade daquele lote. Então esse refinamento do desenho urbano ele só foi possível a partir do entendimento coletivo de que era necessário essa flexibilização para que toda a comunidade saísse ganhando com a regularização no final. Então a gente estabeleceu o que seria a propriedade da comunidade de cada lote cada proprietário cada morador o que seria de propriedade de uso e de proteção da Prefeitura Municipal do Conde e também o que ficaria como a área de resquício do proprietário original de quando a área ainda apresentava as características do loteamento original. Então a partir desses três grandes entes a comunidade pré-estabelecida a Prefeitura e a Associação Antiga que era o proprietário original foram estabelecidos um projeto que ele faz referência a essa dissolução do conflito fundiário integralmente. Então é interessante entender como essas características pré-definidas foram importantes para o desenvolvimento do projeto e o refinamento do desenho urbano. Conclui-se portanto que as questões fundiárias no Brasil são a faceta da realidade excludente de nossas cidades. Mas não só isso. Carregam a marca da precariedade no uso e ocupação do solo cuja principal característica é a ausência. Diante de tal contexto ratifica-se a importância de trazer à tona o relato da experiência de regularização fundiária da Vila do Amanhecer. Experiência exitosa porque cada ente foi fundamental para o objetivo alcançado de chegar finalmente à legitimidade da propriedade da terra otorgada aos moradores daquela comunidade e o apaziguamento dos conflitos naquele território. Olá, eu sou Larissa Oliveira arquiteta e urbanista aluna do programa de dinâmicas de espaço habitado da Universidade Federal de Alagoas. O estudo que agora eu vou apresentar foi desenvolvido em colaboração com a minha orientadora professora doutora Débora Cavalcante como análise preliminar das temáticas que vão ser abordadas na minha dissertação. A gente partiu da premissa para a elaboração desse artigo de que a insegurança da posse da propriedade da terra é um grave impedimento ao acesso da moradia adequada sobretudo nos países mais pobres e essa premissa ela pode ser corroborada pelas, principalmente nos documentos internacionais da ONU nas agências de desenvolvimento. De acordo com dados do Ministério da Cidade de 2017 entre 40 e 70% da população urbana nas grandes cidades vivem em imóveis informais trazendo essa realidade para o Brasil os imóveis em situação de irregularidade fundiária correspondem a 50% deixando mais de 100 milhões de pessoas morando em imóveis irregulares sem acesso a serviços básicos e sempre com a possibilidade de uma remoção uma expulsão. Em 2017 entrou em vigor a lei 13.465 ficou conhecida como a lei da REURB e a previsão era que ela trouxesse ações e fomento ações jurídicas urbanísticas ambientais e sociais que incluíssem assentamentos irregulares no ordenamento territorial urbano das cidades com o objetivo de desburocratizar simplificar agilizar e destravar os procedimentos da regularização fundiária ampliando a possibilidade de acesso a terra pela população de mais baixa renda e promovendo o resgate da cidadania além de fomentar a questão do mercado imobiliário e o crescimento econômico nos municípios. Em Alagoas o projeto Moradia Legal é o responsável pela regularização fundiária de imóveis ele é promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado através da Corrigidoria Geral de Justiça desde 2005 e encontra-se em sua quarta fase. Em 2020 o programa contemplou 26 dos 102 municípios alagoanos com a entrega de 9.752 títulos. Na figura 2 a gente pode ver essa divisão por municípios dos títulos oferecidos dos títulos entregues pelo projeto Moradia Legal e aqui a espacialização dos municípios no mapa do território alagoano. Com considerações finais o que nós observamos é que o município de Maceió que é a capital do Estado não participou em nenhuma das fases do programa desde 2005 e o que nos leva a a entender que seria um importante estudo já que a maior parte da população alagoana vive em Maceió numa área urbana e que provavelmente também vive em situação irregular. A atuação do programa Moradia Legal ela se restringe à titulação dos imóveis não abarcando outras ações como ações sociais, ambientais e urbanísticas. e essa proposta a princípio seria uma inovação da gestão patrimonial pública porque permitiria que a legitimação fundiária de ocupantes de imóveis públicos principalmente imóveis da União ocupados pela população de baixa renda. Pinto traz como ponto positivo dessa lei que ela beneficiaria milhões de pessoas que vivem em áreas irregulares dando a essas pessoas o direito de propriedade sobre as áreas que ocupam. E como pontos negativos ele traz o enfraquecimento da política de regularização que foi construída desde 2009 porque desconsidera a ordem urbanística e a preservação do meio ambiente na opinião dele dispensa a provisão de infraestrutura pelo poder público e estimula a expulsão dos moradores de baixa renda favorecendo a grilagem de terras por pessoas de alta renda. E para finalizar eu trago uma frase da Raquel Ronique no relatório da época que ela era comissária para moradia adequada da ONU em que ela coloca que a segurança da posse é um componente central no direito à moradia adequada e que a ausência dessa posse expõe grupos mais vulneráveis ao risco de violações de direitos humanos como a expulsão dos seus locais de moradia. Obrigada por essa oportunidade e desejo a todos um bom evento. Me chamo Sila Watanabe e vou apresentar o artigo que é do lado Olhar sobre o Setor Bancário Sul de Brasil como estranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Humanismo da UNB. A partir da percepção do desinteresse do mercado no ocupar o antigo edifício Sede 1 do Banco do Brasil Brasil há mais de 5 anos como este esvaziamento reflete na vitralidade dos espaços públicos e fez o questionamento acerca da adequação dos usos permitidos pela legislação urbanística para os lotes da quadra 1 do Setor Bancário Sul do Brasil. O objeto, então, é o espaço público do Setor Bancário Sul. O objetivo é avaliar o grau de ocupação dos edifícios e a quantidade de lotes vagos e subutilizados em relação ao projeto modernista. O método foi a análise quantitativa do grau de ocupação dos edifícios e a porcentagem de lotes vagos e subutilizados. O recorte espacial é a quadra 1 do Setor Bancário Sul. A Zile foi inaugurada em abril de 1960 quando, juntamente, era inaugurada a Sede 1 do Banco do Brasil, o primeiro edifício a ser construído no setor. O edifício foi projetado sob os mesmos preceitos modernistas do Plano Piloto do Brasil e construído para ser a sede do principal banco na época da inauguração. O projeto é de autoria do arquiteto Ari Garcia Rosa. Na contramão ao modelo da cidade modernista, Jane Jacobs inicia sua crítica em relação aos grandes centros das cidades devido à deficiência de mestres dos principais. Da mesma forma, François Cher critica a forma do racionalismo simplista que o movimento moderno tratou as cidades e de como o modo de viver da sociedade tem reflexo na cidade. em 2015 o edifício Sede 1 foi vendido e disponibilizado para aluguel. Em 2020 Brasília fez 60 anos. O abandono do edifício mais importante do setor marcou a paisagem urbana. A metodologia foi realizada em duas análises quantitativas. A primeira para definir o grau de ocupação dos edifícios. A segunda para definir a porcentagem de lotes vagos e subutilizados. A quadra 1 é composta por 13 lotes isolados. Nos edifícios mais altos há um predomínio de sedes de bancos. Percebe-se que as áreas públicas são intensamente utilizadas como passagem e pouco utilizadas como permanentes. Por ser construída em uma plataforma quase no ave de equipação e resultando em uma paisagem árida. Ao lado do Sede 1 há um paisagismo de Burle Marx sobre proteção distrital. A legislação urbana de uso do solo é determinada pelo Decreto N 596 de 1967. Então como resultado sobre o grau de ocupação dos edifícios percebeu-se que 53,34 estão totalmente ocupados 38,46 estão totalmente desocupados e 7,69 parcialmente desocupados. Em relação a lotes vagos e subutilizados chegou-se a porcentagem de 15,3% de lotes vagos e subutilizados de acordo com a metodologia do PDU até do Distrito Federal. A análise revelou a existência de um terço de edifícios desocupados. Sobre os critérios de preservação para o setor o IFAM publicou a portaria 66 de 2016 no qual o setor Macazú encontra-se na zona de preservação 1 da macro área A. Nesse documento determinou a ampliação de usos para as áreas centrais de forma mais irrestrita permitindo que todos os usos pudessem acontecer inclusive o residencial. A crítica de Jane Jacobs em relação aos centros urbanos então recai na pauta da mistura de usos principais. Sobre a transformação dos serviços bancários o que mais impactou foi a utilização da internet com a criação do trabalho remoto e do Banco Inet que possibilitou a abertura de contas e movimentação bancária e financeira por meio de aplicativos e a existência de bancos 100% virtuais. Logo, de acordo com a Escher se visita então a reconfiguração das cidades e uma mudança da lógica da localização dos centros. A minuta do PP Club visa reforçar a função de centro urbano propõe a flexibilização de usos e permite a habitação de interesse social e de moradia para jovens. Não é mais obrigatória a existência de agências bancárias. Então, como conclusão foi verificado a existência que há uma existência ao esvaziamento que percebe que se estende até para a quadra 2 conforme as fotos já colocadas aqui nesse slide. Pouco mais de 60% das unidades imobiliárias cumprem a função social da propriedade. A desocupação tem como fatores negativos a subutilização da infraestrutura urbana implantada e compromete a vitalidade dos espaços públicos além de proporcionar insegurança aos moradores. A minuta de PP-Cube então propõe a flexibilização dos usos e possibilita a habitação no setor além de determinar atividades no TR que estimule aberturas para o espaço público. Percebeu-se que a portaria 66 de 2016 impulsionou as mudanças propostas no PP-Cube. Olá, eu sou o João Chiavone. Eu vim aqui falar de um artigo que eu escrevi em parceria com a minha orientadora a professora doutora Paula Freire Santoro intitulado Recursos Obtidos no Mercado Financeiro para Projetos Habitacionais de Interesse Social ou Social Impact Bonds. Esse artigo é fruto da minha pesquisa de mestrado em andamento na FAUUSP que busca investigar a associação entre os negócios de impacto e o mercado financeiro como hipótese de que há uma crescente estruturação de um nicho de mercado imobiliário financeiro para a produção de soluções habitacionais de impacto social financiado a partir do mercado financeiro por um movimento identificado pela literatura como investimentos de impacto. O artigo segue revisando a literatura e trazendo uma crítica à implementação dessa agenda tanto dos negócios quanto dos investimentos de impacto principalmente os de impacto social. nos parecia que a criação de títulos com impacto social para além da disseminada agenda em torno da sustentabilidade socioambiental seria uma diversificação dos negócios em busca de novos mercados ou ainda a criação de novos produtos financeiros nos modos do capitalismo consciente. No entanto as entrevistas já realizadas sobre os estudos de caso analisados mostraram que os grandes investidores do capitalismo consciente ainda não apareceram no mercado brasileiro embora haja uma expectativa por parte daqueles que estão estruturando esse mercado. Como avanço e contribuição o artigo busca recortar o tema habitacional dentro dos negócios de impacto procura sistematizar de forma agregada e não identificada o que há de comum à estruturação desses negócios. Como começar aborda a necessidade de definição da solução habitacional e da importância de se mensurar o impacto gerado além de explorar o importante papel dos atores que conectam os empreendedores e os investidores conhecidos como organizações intermediárias. Na sequência são investigadas as características necessárias à operação financeira de impacto como investidores dispostos a receber menores remunerações a necessidade de uma arquitetura financeira híbrida nos conceitos da blended finance que para minimizar o risco da operação a remuneração é paga em série aos investidores então damos destaque ao papel dos beneficiários a importância das famílias ao aportarem os recursos que estavam fora do mercado formal financiarizado a este novo sistema principalmente via endividamento e que é necessário encontrar famílias que possam pagar pelas soluções ofertadas por fim exploramos a relação dos negócios de impacto habitacional e o Estado a literatura internacional que tratou dos títulos de impacto afirmava que esta forma de financiamento viria a ser uma possibilidade uma alternativa ou até mesmo uma substituição parcial do financiamento público de uma política preparados com argumentos críticos em torno do uso de ativos públicos como o banco de terras financiamento direito de construir entre outros nos negócios de impacto habitacional ficamos surpresos ao não identificar até agora a presença do Estado na concepção e no financiamento de políticas que estimulem esses ativos embora novamente haja uma expectativa daqueles envolvidos de que o Estado venha apoiar esses negócios como resultado mostramos que está em curso uma articulação do setor imobiliário com o setor financeiro para que o primeiro consiga recurso das finanças para o desenvolvimento de empreendimentos que gerem impacto social como parte da estruturação de um novo mercado imobiliário financeiro que vê nas soluções habitacionais uma oportunidade de negócios desenhando uma nova fronteira do capital financiarizado ainda em fase inicial é um mercado em construção que atualmente demanda trabalho pró-bono ou não remunerado por parte dos estruturadores que opera com baixa rentabilidade aos investidores e que ainda não possui o Estado como financiador o trabalho inova ao observar que a estruturação desses negócios frequentemente não destaca o papel das famílias nos negócios elas cumprem um papel importante ao contraírem dívidas com seus recursos este é um campo de pesquisa que ainda precisa ser muito investigado que esperamos que nos próximos anos dê muito o que falar a gente espera que vocês gostem do artigo o artigo intitula-se áreas especiais de interesse social e natal direito à moradia em risco ele foi elaborado pela professora Dulce Bentes arquiteta urbanista do programa de pós-graduação em arquitetura urbanística da UFRN professor Ricardo Moret que é engenheiro civil professor da Universidade Federal da UBC Paulista e visitante da UFRN e por mim Maria Carolina Farcadio arquiteta urbanista doutoranda do programa de pós-graduação da UFRN esse artigo ele aborda as propostas sobre as áreas especiais de interesse social expressas na minuta de revisão do plano diretor apresentada pela Prefeitura de Natal em 20 de fevereiro de 2020 ele discute os problemas estruturais relacionados à supressão de medidas protetivas das AEs instituídas nos nossos nos planos diretores de Natal de 94 a 2007 que tem essas medidas que tem e estão sendo ameaçadas de saírem nessa revisão tem como tem contribuído para a consolidação dos assentamentos de origem formal principalmente na zona leste sul de Natal e que agora são disputados para negócios do mercado imobiliário das atividades turistas as análises elas são baseadas em dados e ações do Fórum de Direito à Cidade que é um projeto de extensão da pós-graduação em arquitetura urbanista da UFRN com destaque para a relação entre as propostas da equipe técnica da prefeitura e os apontamentos da sociedade civil mobilizada na defesa do direito à moradia concluímos que a discussão e os efeitos sobre essas ações as populações de áreas especiais de interesse social das indicações de plena mercantilização do solo propostas pela municipalidade que entre outros se contradizem com os compromissos do Estado brasileiro contra a efetivação dos direitos urbanos e ambientais durante a revisão foi identificado na última audiência na apresentação do da minuta uma outra proposta que não traduziram as discussões dos grupos temáticos uma proposta completamente diferente e nessa nova proposta há a ameaça de retirada desses instrumentos de proteção dessas áreas especiais de interesse social mas especificamente a análise da minuta revela diversos problemas estruturais com relação às áreas especiais de interesse social notadamente a exclusão de algumas AEs que já estavam delimitadas a não inclusão de AEs proposta por organizações sociais como territórios de pesca o enfraquecimento da proteção do patrimônio público em áreas de habitação social a criação da AEs de terrenos vazios sem a delimitação inviabilizando a aplicação dos instrumentos voltados para fazer cumprir a função social da propriedade a propriedade a mera regularização da documentação de propriedade com o esvaziamento da importância da regulamentação da AEs do projeto urbanístico para as obras de melhorias urbanas isso porque há uma intenção de assimilar a lei 13.465 quase que na íntegra e a dissociação concomitante da criação das áreas de interesse social para a regularização do interesse social a concentração de poder no executivo municipal e o esvaziamento das instâncias do processo participativo em muitos dos artigos a gente percebe o enfraquecimento dessas instâncias de participação e com isso concluímos pela pela ameaça desses instrumentos nessa nova revisão do plano diretor de Natal Bom dia vamos apresentar o trabalho projeções domiciliares como um instrumento para a formulação de políticas de planejamento metropolitano os autores são Simara Parício pesquisador em pós-doutorado no programa de pós-graduação de arquitetura e urbanismo da PUC Campinas e o professor Manuel V.M. Silva Neto professor titular do mesmo programa existe um desmantelamento dos sistemas de planejamento em diversos governos estaduais A recente extinção da Implaza por parte do governo do estado de São Paulo expressa claramente o abandono das políticas de planejamento regional e urbano Esse desmantelamento ocorre justamente em um momento de intensas mudanças na população brasileira que alguns autores chamam de o bônus demográfico Tais mudanças impactam o perfil dos domicílios e portanto a demanda futura por moradia o que necessariamente traz consequências tanto para o planejamento habitacional como para o projeto de arquitetura Assim como objetivos tendo em conta a conjuntura demográfica do território em análise aqui pensando nas unidades subnacionais o estudo do perfil dos domicílios é um componente da dinâmica urbana que pode ser analisado por meio dessas novas técnicas de pesquisa estatística e demográfica Nesse contexto de uma limitada estrutura administrativa voltada para a gestão territorial coloca-se aqui a proposta de se empregar as projeções domiciliais como instrumento alternativo para formular políticas de planejamento e em particular o planejamento habitacional as mudanças na composição familiar o envelhecimento a queda acentuada na taxa da taxa de fecundidade a diminuição do tamanho médio dos domicílios estão provocando alterações no perfil dos domicílios tanto no Brasil como nos estados nos estados em particular aqui no estado de São Paulo percebe-se década a década a discrepância entre a taxa de crescimento dos domicílios e a taxa de crescimento populacional além disso a questão do tamanho médio do domicílio também depende da fase do ciclo de vida das famílias desse modo a metodologia empregada para a projeção do estoque de domicílios utiliza como fundamentos a projeção populacional e o método da taxa de chefia tradicionalmente usado nos estudos demográficos todo este quadro de mudanças na dinâmica populacional brasileira e também na dinâmica domiciliar e familiar deixa de ser analisado se consideramos apenas a projeção do número total de domicílios por isso este trabalho apresenta uma abordagem que permite projetar a demanda demográfica por moradia segundo tipos de arranjo domiciliar conforme vocês podem ver neste gráfico os resultados da projeção para o estado de São Paulo considerando aqui o público-alvo da política habitacional realizada pela CDHU mostram o avanço de alguns tipos de arranjos como é o caso dos arranjos nono-parentais e também dos unipessoais apesar dessa maior diversidade de arranjos familiares o perfil dos domicílios ainda mostra para as próximas décadas um papel importante um peso importante para as famílias de casais com filhos e também para as chamadas famílias estendidas em que consideramos que a técnica de estimativa da projeção domiciliar e da estimativa da demanda demográfica por moradia pode ser muito útil para a formulação de políticas territoriais para as unidades subnacionais do país e em especial para as regiões metropolitanas muito obrigado